A CIDADE NO BRASIL Tudo bem Pronto É verdade Obviamente Eu sabia desde o começo, que aquele pequeno pequeno velho bello não estava bem. Você sabe, Sheldon, um dia eu vou perguntar você exatamente como foi que você e eu conheci na bota na noite que meus pais morreram. E eu acho que não vou gostar disso. Dima! O que você está fazendo aqui? Rosa disse que eu estava precisando. Rosa? Diz-me onde ir. Como ela... Sheldon! Sim, Rico? Cozinha até o novo líder da Medici. Oh, come on, parceiro. Você sabe que você não pode ensinar um jovem de novo. Rosa Manuela é o campeão de liberdade. E liberdade é meu nome. Agora, o que diz que nós paramos essa bomba e salvamos o mundo? Come on, amigo. Fale um dedo! Alright, vamos lá. Vamos ver o mundo. Check it, check it. 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 Uh... Eu não sei porque é que eu tenho que ir de cá, só para ir a voar. Vamos para o portão ali. Estas ruas não aparecem nem nas mapas de agência. Eles nunca nos suspeitam. Eu tenho um bom sentimento sobre isso. Você sabe, você precisa de uma vista positiva sobre a vida. Você tem um paracute infinito para o Pete. Para o porto aqui em baixo. Mais rápido assim, não? Bora pôr-te aqui em baixo. Ai caramba, a madeira está poda. Vamos acerta agora. Estamos com uma pista desconhecendomacos. Entra't, la caramba. Chega, Accessibility. Calma em baixo. Five em baixo. Chega em baixo. Fala!! Fala adesso.. Dive pra escutar isso... Performe返che. Ainda mais, prego! Corre! Vamos perder-a! Não vamos lá, caralho! Ah, estamos cá dentro. Estava a aproximar como é perder o avião. Perder uma coisa tão grande. Eu não acredito muito em que um avião deste tamanho... Ei, a zona de segurança. Parece que eles já estão aqui. Dima, desarmem a bomba. Sheldon, voem o avião. Eu farei o resto. Ok... O que é que temos que fazer? Go on top. Aqui? O que é que eu tenho que fazer? Ah, protecta a plane. De quem? Oh, meu. Ah, isso pode levar um minuto. Você é imprevisível, Rodrigues. Agora, eu tenho você, o traitoroso Dima, e aquele bosta Sheldon. Todos em uma cana conveniente. Tint can. Aplausos. E eu vou te matar rapidamente. Retiro-te. E eu vou te bater. E eu vou te chutar. E eu vai curtir. Ei. Tá? Tá bom, parceiro! Eu vejo que você fez sua escolha, Rodrigues. Agora você e seus amigos vão morrer! Você abriu o fogo! Ele é um grande objetivo, Rico! Deixe ele fora de nós! E se eu... Eu pensei que você deveria ser um genio, Dima! O que é que leva tanto tempo? Silencio! A bomba é complicada! Não há mais destruções! Tô a ficar sem munições! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Fique! 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 O que é que vem aí a 2km? Ok, então tem que voltar aqui para o avião, não é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bail, you wing bastard! Bail! Bail? Bail? Waaang! Boomba! Eu não digo que eles são os cromos, graças! Missão simples, fácil e maio sem munições, agora para a próxima missão. Bravo, 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 bravo... Bom, está feito, vamos para a próxima The Watcher of the Wall To kill a weak-minded child With a rope and a squirrel suit Now, I gift Rob Rodriguez for you And now he thinks I am fleeing Medici Like some pathetic cur And no, no, that blue flame of Bavarian Will scorch the earth And I won't lose Medici Or his precious minds Because of your stupidity Look what you make me do Clean that door Of course Rebels, they attack at will Then scurry safely through the wall Attack them Make sure the Rebels know You are coming You, Senor Best Troops Get that fool Sino out of their prisons I want to know everything He knows I want to make sure that Rodriguez Doesn't learn one thing From that stupid coward Is he nervous? I want to know what the hell is Is he nervous? He is nervous And if you see that false prophet Roseman Weller Burn a bullet through Burn a bullet through Do not fail me again Do not fail me again Do not fail me again Mas só andar antes que ele os faça a folha também Bom, está feita a missão Loading, loading, loading Lentinho, como tudo Ah Oh, ele estará bem, mas isso te faz pensar, ok? Quantos rebeldes não fizemos? Ah, 6 quilómetros Ainda é um bocado Vamos lá 6 quilómetros ainda é um bocado Vamos lá 5 3 2 2 1 1 2 2 2 Então não estou Wan. 2 2 A 해� بن rejecting o Stuart 2 1 2 Tão, 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 tão Tava ali um coisinho, bom, não é grave Tão, 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 tão Vamos, estamos quase lá Ah, este português Isto é o que é? Ah, talvez aqui. Normalmente aqui deve ter armas. Normalmente... Normalmente aqui... Ou aqui em cima... Eu sei, eu sei. Sou o Iroi toda a gente. Onde é que está? Vamos aqui, armas. Para, que eu preciso de munições. Ah sim, senhora. Vamos lá. Ah, está ali. Está aqui. The Watcher of the Wall. Vamos lá. Não joga Lona. Olha o cara. Ah! Ah! Oh! Ever since they built this thing, I say someday Mario Frigo is going to stand on top of this wall and urinate off the edge of the world. You always dreamed big, Mario. I've done it three times since I've been here. You should try it. If Diravero is on to us, his forces won't be long in coming. What's she doing here? Rico, you try telling Rosa Manuela where not to go. Rico! It's too dangerous for you to be here. It's too dangerous for you to be here. I am a symbol as well as a leader. You understand that? It's why you tear down statues and rid our nation of poisonous propaganda. And what if Diravero tears you down? We don't have statues of you. Well, actually, excuse me, I have a sculptor friend. Mario, take her back. I'll hold the wall. Okay, so he's not my friend friend, but he's a social media friend. Okay, so you have to defend the wall, right? A little bit like Game of Thrones. A little bit like Game of Thrones. Rico, we're back at the cove. How's it going? No time to talk. Hey, make sure you keep those supplies intact, Rico. The rebels need that equipment. Seriously? Well, it's probably the best to get here. We're gonna get a helicopter. We're gonna get it. Let's do it. Okay, so good. I think I'll get it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Vamos lá. 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 Já foi Acabamos eles, mas eles vão voltar E aí Como é que é suposto eu coisar os jatos? E aí E aí E aí E aí Mata E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não posso ir aqui para baixo. Eu tenho que ficar cá em cima por causa dos jatos. Os que se tratem disto. Os que se entretenham com isso, eu tenho que mandar os jatos à viva. Os jatos não conseguem tratar de nada. Fogo. Estou uma catrafada deles ali em baixo. Eles não conseguem tratar de nada. Também posso tentar fazer... Não sei se dá, mas posso tentar apanhar um jato. Eles conseguimos, mas eles vão voltar. Jatos inimigos, aproximando a sua localidade. Um bombulco. Al GIre cannula... ます inimigos, não ficam sozinha. Deus tem medo. Clayorde é destruido... I tecido a droga. Ai o jato, quem é que está aqui? Aqui estão eles de novo! Ah! O que é isso? Tocque! Tocque-me! E aí Fogo? Ah O que foi? 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 Rico, vá para o topo de uma Vou para onde? Oh, bolas Estava sem armas Tudo bem Rico É apenas você e eu agora O que é que fazes? Sim Vou de moto atrás do helicóptero De moto atrás do helicóptero Ok, um pouco estranho mas Anda lá, vamos embora Opa Light lights and magnetic bracelets Bavarian geodes were sure to sell to tourists What would happen if you talk Fogo, a sério A sério Mandar-me contra uma árvore Ai ai ai, meu Deus E aí Vamos embora vamos embora Ok Ok Me desculpe, Rico, por deixar o Zeno escapar. Spilte milho, Dima. Eu vou cuidar o Zeno. Por favor, deixe-me ir! Eu nunca queria isso acontecer. O Varian tinha um potencial grande para novos novos usos na quimistria. Nuitas luzes e brancas magnéticas. O Varianos geodos foram certos para vender para os turistas. O Varianos geodos, o que aconteceria, se você desculpou saltovou licorice na liquefiedade Bavaria? Você teve a chance, velho. Você põe. Você põe. Deu? Não. Claro. Tchê, kivikei, né? Quale, kivikei, meijerpa. Qual, 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 qual Qual é que é a ideia Que é preciso eu morrer uma porta Ai, vizinha Bom, mas isto não dá para entrar no coiso Pensei que desse, portanto Posso tentar talvez Com bombas Não sei Ora lá Que caralho de fogo Ah, ok Eu me desculpe, Rico Por deixar o Zeno escapar Spilt milk, Dima Eu vou cuidar do Zeno Por favor, deixe-me ir Eu nunca queria isso acontecer O Bavarium tem um grande potencial Para novos usos novos usos na química Night lights and magnetic bracelets Bavarian geodes Were sure to sell to tourists What would happen If you dropped salted licorice In liquefied Bavarium You had your chance, old man You blew it Estão Estava a ver Estava a ver E agora Muitas pessoas aqui na cove Não conseguem Não conseguem Temos que terminar Esta guerra, Rico Sim, está a partir daquela hora Olho amigo Ok Mission completa Bom, pessoal O vídeo vai ficar por aqui Já sabe Espero que tenham gostado E a gente vê-se no próximo Ok Boa Tchau Tchau Tchau